Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A gente vai, a gente vai lá. Mas aqui a gente aqui, aqui ali. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi eu? O que foi? O que foi? Não, sim. Não, não, sim. Eu sou, eu trouxe em uma cidade de Nickelodeon. É. A Merchelle? É. Aham, vai ver? É, uma pergunta, não é? Só que é que tem que ir. O que é que é que é? Como? Como é que é que é isso? Há uma situação com gente. Achei isso. Eu não vou estar com gente. Não vou estar com gente, mas não vou estar com gente. Que legal. Mas eu não vou estar com gente aqui. O que é isso? O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá? O que é isso? Oh, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli! Ai, veli! Vez, vem! Vez, vem! Não vai se para o meu tempo! quem vai dar uma canção? não tem nada não vai ser de uma bolsa que recordamos rar você vai bater você vai bater vamos bater quando não vai bater te opo eu não vou bater não sei porque você está a pedir a 500 estou vamos bater você vai bater você vai bater você vai bater você vai bater a minha história o que você está aqui, a mulher é uma dredira dredira o que você está aqui? a mulher é uma dourada não é? a mulher é uma dourada tu quer dizer que é uma dourada Não, não, não! Eu nunca não tive aqui! O que vai acontecer? Eu não tenho aqui, mas eu não tenho aqui! Quis? Quis? Quis, eu não sei se você? Asta mãe! 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 Hoje, quando está meu corpo, eu não vou certar! Pelo com isso, não vai ficar aqui! Não vou deixar isso aqui. Devemos realmente fazer isso aí! Para de novo isso. Desculpa! Desculpa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. ... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí